Como ela funciona, Anderson? Então como isso funciona? Ela funciona da seguinte forma. A porta de entrada é a internet regular. Quando você se conecta à Deep Web ou à rede Tor, você primeiro se conecta à internet. Não tem como você passar, você se conectar, pular dentro da rede Tor sem passar pela internet. E ela pode ser acessada pelo famoso navegador Tor Browser, mas não só ele. Existem várias outras formas de acessar a Deep Web, porque ela é uma rede onde vários indivíduos podem implementar, criar aplicações e serviços para os usuários acessarem de forma anônima, mais uma vez. Então a requisição sai do seu computador ou smartphone, se você estiver acessando o Tor Browser, por exemplo, do seu smartphone, e dali sai criptografado. Assim que você envia uma requisição, olha, eu quero acessar o YouTube pela rede Tor, essa requisição é criptografada ali no browser, e aí já sai do browser criptografado. Passa pelo seu provedor de internet, também chamado de ISP, e trafega por vários pontos até entrar na rede Tor. Sai do seu computador, através do seu browser, criptografado, passa pelo provedor de internet, e depois o provedor de internet manda isso para a internet. Então vai para vários pontos, vários pontos de comunicação. Se o site for num outro país, então ele precisa passar por vários hubs, entra naquele cabo intercontinental, naquele cabo grande de fibra ótica, atravessa o oceano, aí chega lá do outro lado, passa por vários pontos, até cair em um ponto de entrada da rede Tor, ou da Darknet, que se chama nó de entrada. Em seguida, o tráfego é direcionado através de uma rede gratuita, mundial e voluntária, composta por mais de 6 mil reais. É bastante gente, imagina 6 mil pessoas, é atualmente a quantidade de relés, de relés, no caso, relés são computadores na rede Tor, tá? São servidores que vão compartilhar esse seu tráfego, que vão pegar o seu tráfego e enviar até o destino final, que é o site hospedado na rede Tor. Então, mais de 6 mil. 6.335. Então, ele passa por vários desses computadores, também chamados de relés, ou nodes. Agora eu vou mostrar, vou ilustrar, para ficar mais fácil para você entender. Uma vez que ele sai do seu computador, ele passa pelo provedor de internet, vai para a internet, depois ele passa, em tudo isso, criptografado. E aí, quando ele chega na rede Tor, quando ele sai da internet e chega no nó de entrada, o primeiro computador ou servidor na rede Tor, a rede Tor, né, esse cara na rede Tor, é o cara que vai recepcionar você. Quem recepciona é o primeiro servidor chamado Guardian Node, nó de entrada. Ele recebe a requisição e aí começam as verdadeiras camadas da rede Tor. Então, aqui está, ó, aqui é você, seu computador, ou seu smartphone, tá? E aí, ó, seu provedor está aqui. Seu provedor é o cara que fornece serviço de internet para você. Então, a sua requisição sai da sua máquina, com essa cebolinha roxa aqui, que significa que é a requisição que você está fazendo. Olha, eu quero acessar site xyz.onion, que é um site hospedado na rede Tor. E aí, o provedor, ele pega essa requisição e manda. Vai mandando, e aqui eu já abreviei a coisa, mas passa por um monte de servidores na internet, até chegar nesse primeiro relé aqui, nesse primeiro computador. Esse primeiro computador, ele vai recepcionar você. É a porta de entrada para a Deep Web, de fato, para a Darknet. E aí, ó, ele vai mandando para outros relés, para outros computadores na rede. Só que perceba, cada vez que essa requisição passa, ela vai sendo descriptografada aos poucos. Então, esse cara aqui, ele recebe e ele só sabe que tem que mandar para cá, para esse daqui, ó. Ele não sabe que tem que mandar para cá, ele sabe que tem que mandar para o próximo. Esse próximo aqui recebe e descriptografa mais uma parte, digamos, mais uma camada. E aí, ele sabe que tem que vir para cá, e aí ele manda para cá. Esse aqui, mesma coisa, ele vai receber, vai descriptografar de novo e mandar para esse próximo, porque ele só sabe que tem que mandar para cá. Então, ó, é para esse cara que eu tenho que mandar? Então, vamos mandar dentro de uma rede com mais de 6 mil servidores. Esse cara aqui faz a mesma coisa. Abre o pacote, abre a requisição. Opa, eu tenho que mandar para endereço tal. Na internet, os computadores usam endereço de IP. Na rede Tor também. Então, lá tem endereço de IP específico. E aí, ó, vai fazendo assim sucessivamente, até chegar no último computador. E esse computador, ele ainda mantém o pacote criptografado, só que a última criptografia. É a criptografia que revela para onde vai a comunicação, que é para esse site aqui. Esse site hospedado na Deep Web, ou Darknet, ou Red Tor. E aí, só esse cara do início sabe que partiu de você a comunicação. E esse aqui sabe só que ele tem que mandar para o último site. E o site, só ele sabe que ele é o cara final. Só ele sabe que é o destino final. E o único que sabe quem está enviando a requisição, é esse aqui da ponta. Só que ele não sabe, perceba, ele não sabe para onde está indo. Ele sabe que tem que ir para esse, esse só sabe que tem que ir para esse, e esse para esse, e pronto. E ninguém aqui, ó, ninguém daqui de dentro, sabe de onde partiu e para onde foi ao mesmo tempo. Só esse cara aqui sabe de onde está vindo. Mas é uma informação inútil, porque ele não sabe o que você está fazendo, porque o tráfego é criptografado. Saiu criptografado da sua máquina. Está vendo aqui, ó, essa cebolinha indica que está criptografado, desde o seu computador. Então, ele só sabe para onde mandar. Ele só sabe que a requisição tem que ir para um computador tal. Ah, beleza, vou pegar isso aqui, eu tenho que mandar para quem? Ah, tenho que mandar para esse aqui. E esse aqui vai enviando e enviando para cada um. Como se fosse, sabe aquela fila de entrega de alimento, aquela fila de ajuda? Eu não sei qual é o nome que se dá aquele. Tem um caminhão distribuindo alimento, e um vai passando para o outro. E o primeiro que pega o alimento lá de dentro da caçamba, não faz ideia de para onde está indo aquilo ali. E vai passando para o outro. O outro também não faz ideia. O primeiro sabe que veio da caçamba. Mas talvez o décimo cara nem sabe que está vindo de lá. Tem um monte de gente. E aí o último que está entregando, no caso, a cesta básica, o alimento, é que ele sabe para onde está indo o alimento. Mas nesse caso aqui, o último não sabe que esse aqui é o último. O último cara que está com a requisição, ele não sabe que este é o site de destino. Por exemplo, acessar um site ou serviço hospedado na rede Tor. E aí isso garante, é esse mecanismo aqui, é esse protocolo, que garante o anonimato do indivíduo. Que nenhum indivíduo aqui envolvido nessa comunicação sabe a origem e o destino ao mesmo tempo. E não sabe o que tem lá dentro do pacote. E o seu provedor, mesma coisa, ele não sabe para onde está indo. A única coisa que ele sabe é que está indo para essa porta de entrada da Deep Web, que é esse primeiro relé de entrada aqui. A única coisa que ele pode fazer é bloquear a sua comunicação. Saber que você está tentando acessar através da rede Tor e tentar bloquear a sua comunicação. Só que tem várias formas de contornar isso. Uma delas são bridges, pontes. Mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui, tá? Isso é usado na China, por exemplo, para contornar os firewalls lá. Mas é isso, é assim que funciona.